E aí galerinha do canal Android, mais um tutorial para o canal pessoal Agora eu vou ensinar vocês a como colocar a marca d'água no seu canal O que seria a marca d'água? Uma imagem que represente o seu canal em todos os vídeos No meu caso eu vou colocar essa daqui, vocês podem ver o Android com 5 controles junto Android Gamer Brasil, que é um canal que eu coloquei em segundo plano aí pessoal Caso vocês gostem, se inscrevam lá Vou deixar o link do canal na descrição Esse é um canal de gameplay, beleza? Então vamos lá Logo aqui pessoal, na sua dashboard Que é o painel de controle aqui do seu vídeo do Youtube Vai ter aqui, painel, gerenciador de vídeos, transmissão ao vivo, comunidade Aí você tem um canal aqui Vocês vão e clicam em canal Vou colocar aqui na internet Do meu navegador aqui Pode ser o crone, tanto faz Aí branding A gente vai no branding agora Aí tem aqui pessoal Marca d'água de branding Um elemento de branding do canal Para sobrepor em seus vídeos Aí a gente vai e clicam aqui Adicionar uma marca d'água O vídeo é super rápido pessoal Então não se esqueça de deixar aqui o like Se inscrevendo no canal E é isso aí Compartilhe o vídeo tanto o que possível Nas redes sociais e tudo mais Agora aqui ó Para melhor os resultados Use transparência E apenas uma cor O formato de arquivo Suportado é o PNG ou BISO Eu vou escolher aqui um Meus arquivos No meu caso pessoal O formato estava em JPG Aí eu vou mudar para PNG Vou colocar aqui OK Então Agora eu vou salvar Marca d'água enviada por você Escolha um novo arquivo Eu vou salvar aqui pessoal E pronto Vai estar finalizado A nossa marca d'água É só isso pessoal Caso vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal E é isso aí O link não foi É Aberto Porque eu acho que o meu navegador aqui Não suportou Mas tudo bem Mas como vocês podem ter visto É desse jeito aí Eu vou ficar por aqui Valeu É nóis E é